A Epife da Praia também revalirou o título de campeão nacional de futebol masculino sub-19 ao derrotar na final a EFIS do Sal por 3 a 1 na competição disputada no estádio municipal Aderto Sena em São Vicente. Na final entre a escola de preparação infantil de futebol Epife da Praia e a escola de futebol Interzonas, EFIS, a equipa do Sal entrou melhor no jogo e saiu na frente do placar aos 7 minutos quando o melhor marcador da prova, Onus Malik, fez mexer as redes da baliza adversária. O único gol apontado na primeira parte, não obstante as várias tentativas da Epife, em igualar o jogo e foram para um intervalo, 1 a 0 a favor da equipa do Sal. No segundo tempo, logo no reinício da partida, os campeões nacionais igualaram o marcador por intermédio de Alex aos 46 minutos. A Epife ainda dispôs de algumas oportunidades de resolver o jogo, mas falhava na finalização. Nos descontos, contrariedade para EFIS, que se viu reduzida a um jogador com a expulsão de Thierry, com empate a uma bola, a decisão foi para o prolongamento. Aqui, aos 12 minutos, Alex bisou na partida e fez o 2 a 1. E na segunda metade do prolongamento, a Epife estabeleceu o resultado final em 3-1, com o golo de Lee Edson aos 17 minutos de jogo. Esta é a segunda edição da prova e a segunda conquista da equipa de Santiago Sul, que fez a festa do bicampeonato nacional da Sub-19 em São Vicente, nesta segunda edição da competição. O treinador da EFIS diz que a sua equipa perdeu uns detalhes, e apontou algumas falhas que podem ter contribuído para o resultado. A partida leva 2-1. Nota um caça, comia um bocote de caricato. Nota que dois jogadores fora de linha lateral que é para entrar na compa. A espera é a árbitro da jogatização para entrar na compa. Então, o árbitro manda o jogo continuar. Quer dizer, há não ficar menos três jogadores dentro da compa. Então, a equipa adversária, aproveitado daquele brecha, daquele espaço que está lá, visivamente, três jogadores, entrar em 3-1, fica praticamente decidido. Mas é isso que até leva em causa do trabalho que foi feito nessa competição. Foi um bom campeonato. Além das medalhas e o troféu de campeão, foram entregues aos troféus aos melhores do campeonato. Alexander Pereira da Epife foi o MVP da final. O troféu de melhor guarda-redes foi para o Wilson També da Epife. O melhor marcador ONU-Juma Liga da EFIS, com sete golos. Bruno Amado da Epife, distinguido como melhor jogador do campeonato. E Odair Rodrigues da, o treinador campeão. A taça Fair Play foi para a Académica do Porto Novo. Ataça Fair Play foi para a Académica do Porto Novo. Obrigado.